Foi chorando, eu vi a mocidade Perdida a sorrir A sorrir, eu pretendo levar A vida Foi chorando, eu vi a mocidade Perdida a tempestade O sol nascerá O fim desta saudade Dei de ter outro alguém para amar A sorrir, eu pretendo levar A vida Foi chorando, eu vi a mocidade Perdida a sorrir A sorrir, eu pretendo levar A vida Foi chorando, eu vi a mocidade Perdida Da tempestade Da tempestade O sol nascerá O fim desta saudade E de ter outro alguém para amar A sorrir, eu pretendo levar A vida A vida Foi chorando, eu vi a mocidade Perdida a sorrir A sorrir, eu pretendo levar Perdida 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 Eu vi a mocidade Perdida 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 Resulado Perdida E lembrarei também Desse amor proibido Faço demais Fui frio Servi de paz Em tua mesa Mas fique certa que jamais Terás o meu amor Porque não tens Falar tudo pra evitar o mal Do pelo mal perseguido Só me faltava era essa Fui trair meu grande amigo Mas vou e para Vem de Sei que errei Errei inocente Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá Laiá, 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 laiá A bala da minha calma, embriagada a minha alma, refleto da sua sedução. Oh, minha romântica senhora tentação, não deixes que eu venha subindo neste vendaval de paixão. Oh, minha romântica senhora tentação, não deixes que eu venha subindo neste vendaval de paixão. Já mais pensei em minha vida, senti tamanha emoção. Será que o amor por ironia deu-me outra fantasia vestida de obsessão? A ti confesso que me apaixonei, será uma maldição? A bala da minha calma, embriagada a minha alma, refleto da sua sedução. Oh, minha romântica senhora tentação, não deixes que eu venha subindo neste vendaval de paixão. Oh, minha romântica senhora tentação, não deixes que eu venha subindo neste vendaval de paixão. Oh, minha romântica senhora tentação, não deixes que eu venha subindo neste vendaval de paixão. A ti confesso que me apaixonei, será uma maldição? Não sei. A gente que me apaixonei, velho, vai me apaixonei na minha irmã. Não é ruim, eu não deixe que eu venha subindo porque eu venha subindo neste vendaval de paixão. Bom, minha romântica senhora tentou ser vindo neste vendaval de paixão. Mas não, não, não foi surpresa para mim Porque o mundo na vida tem fim Eu esperei com resignação O triste dia da separação Mas meu amor, siga o seu destino Que eu seguirei o meu Seja feliz, adeus Vai meu amor, siga o seu destino Que eu seguirei o meu Seja feliz, adeus Nada dura eternamente Tudo na vida é ilusão Eu sabia que mais cedo ou mais tarde Chegaria o dia da separação Não, não, não foi surpresa para mim Porque o mundo na vida tem fim Eu esperei com resignação O triste dia da separação Vai meu amor, siga o seu destino O que eu seguirei o meu Seja feliz, adeus Nada dura eternamente Tudo na vida é ilusão Eu sabia que mais cedo ou mais tarde Eu sabia que mais cedo ou mais tarde Chegaria o dia da separação Não, 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 não foi surpresa para mim Porque o mundo na vida tem fim Eu esperei com resignação O triste dia da separação Vai meu amor, siga o seu destino Que eu sei que irei ouvir Seja feliz, adeus Vai meu amor, siga o seu destino Que eu sei que irei ouvir Seja feliz, adeus Seja feliz, adeus Seja feliz, adeus O melhor é viver cantando As coisas do coração É por isso que eu vivo no clube do samba Essa gente bamba, eu me amarro de montão É por isso que eu vivo no clube do samba Essa gente bamba, eu me amarro de montão Melhor é viver, melhor é viver cantando As coisas do coração É por isso que eu vivo no clube do samba Essa gente bamba, eu me amarro de montão É por isso que eu vivo no clube do samba Essa gente bamba, eu me amarro de montão Tem gente que madureira de filhos, a perna e do meia também O pessoal da mangueira levou e falei que de Vila Vintém Uma morena bacana de Copacabana me disse Eu faço toda semana o clube do samba no meu coração Melhor é viver, melhor é viver cantando As coisas do coração É por isso que eu vivo no clube do samba Essa gente bamba, eu me amarro de montão A dona Ivone Lara me disse que a cara está muito bem E que o novo trabalho de Bete Carvalho não tá pra ninguém Vejam vocês, Alcione, Roberto, Ribeiro Enfrentaram uma fila, foram comprar um ingresso Pra assistir o show do Martinho da Vila Melhor é viver, melhor é viver cantando As coisas do coração É por isso que eu vivo no clube do samba Essa gente bamba, eu me amarro de montão É por isso que eu vivo no clube do samba Essa gente bamba, eu me amarro de montão Essa gente bamba, eu me amarro de montão Essa gente bamba, eu me amarro de montão Patrô Patrô E lá 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 la lá lá Tristeza rolou dos meus olhos do jeito que não desvia Acinzentaram minha alma, mas não cegaram o olhar Afivelaram meu peito pra eu deixar de te amar Acinzentaram minha alma, mas não cegaram o olhar Saudade, amor, que saudade De me virar pela vez, de me virar o meu avesso Pusera pra cair em meu peito Mas quem disse que eu te esqueço, mas quem disse que eu mereço Saudade, saudade, amor, que saudade De me virar pela vez, de me virar o meu avesso Pusera pra cair em meu peito Mas quem disse que eu te esqueço, mas quem disse que eu mereço Tristeza rolou nos meus olhos, com cheiro que eu não queria Lanchou o meu coração e trabalhou o dia